Na cartolina, nas mãos de Sara, um apelo. Quando o semáforo fica vermelho, o Matheus entra em ação. A tarefa não é nada fácil, mas com paciência e persistência, há dois meses este casal vem conquistando a freguesia. Eu achei muito legal. Se é verdadeiro amor, acho que vale tudo a pena, né? É o sonho da vida dele, da esposa dele, né? Tem que correr atrás, né? A iniciativa tem o apoio de concorrentes e semáforos. É uma boa ideia, viu? Pelo menos ajuda eles, quem puder colaborar. É muito bom, sim, viu? Eles se conheceram há dois anos na igreja que frequentam. Matheus, de 22 anos, busca nova chance no mercado de trabalho. Sara, de 18, está concluindo o ensino médio. Vender bombons a dois reais cada foi a saída para vencer as dificuldades. Além de fazer o casamento e a cerimônia, a festa e tudo mais, a gente pegou esse dinheiro para estar levantando a nossa própria casa, entendeu? E com esse dinheiro a gente já conseguiu até mesmo fazer o baldame. A história também chama a atenção nas redes sociais. Curtidas, comentários e ajuda. Deus está abençoando cada vez mais, tocando no coração das pessoas para ajudar a gente, para a gente conseguir casar, né? Falta pouco. O casamento acontece dia 17 de novembro. Unidos pelo amor e fé, Sara e Matheus confiam que com a venda de bombons e a solidariedade, vão conseguir o suficiente para alcançar um sonho. Falta algumas coisinhas, mas eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar em nome de Jesus. Além de Deus abençoar, Deus abre o caminho e dá tudo certo. Deus abençoar, Deus abençoar, Deus abençoar.